A atriz e modelo Camila Queiroz comemorou seus 29 aninhos com uma festa pra lá de animada. E ela divulgou em suas redes o look que escolheu para esse evento marcante em sua vida. E claro, a internet toda comentou os modelitos escolhidos pela beldade. Veja esse vídeo até o final para ver o look escolhido por Camila Queiroz. Quer saber tudo sobre atrizes e sobre os famosos? Acompanhe tudo sobre isso aqui no Notícias das Celebridades. Logo após a vinheta. Camila comemorou seus 29 anos com estilo. A musa escolheu dois lindos vestidos para esse evento. O primeiro, um vestido vermelho com luvas de latex assinados pelo designer radicado em Londres, David Coman. O segundo, um vestido transparente com pedras e recorte abaixo dos seios. A seguir, vocês verão as fotos dos dois vestidos usados por ela em seu aniversário. Comentem qual deles vocês acharam mais bonito. Olha só. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto